Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A queda da inflação e dos juros e o aumento da confiança na economia impulsionaram as vendas de carro no país. Nos dez primeiros meses do ano, o crescimento foi de quase 30% nas vendas e a expectativa do setor automotivo é de um crescimento ainda maior até o fim de 2017. Depois de meses de incerteza e planejamento, Álvaro e Luciano Oliveira deixaram o receio de lado e em vez de um carro semi-novo, decidiram comprar um zero quilômetro. As coisas não estavam fáceis, ainda não está, mas a gente tem que ter primeira confiança na gente e depois confiar no que está vindo aí, né? O comportamento de consumidores como o casal tem ajudado a melhorar as vendas em todo o Brasil. Esta loja de carros na zona sul de São Paulo é um exemplo disso. Segundo o gerente, no ano passado eram negociados 20 carros zero quilômetro por mês. Este ano já são 30 e as vendas têm aumentado mensalmente. O mercado vem reagindo com algumas coisas que vêm no decorrer do ano, né? Com o exemplo da taxa Selic baixando cada mês, as financeiras também vêm baixando os juros cada mês e facilitando um pouco mais o crédito, né? Como o setor automotivo é considerado um termômetro da atividade econômica, dá para dizer que neste ano ele tem registrado constantes aumentos de temperatura. E esse aquecimento nos negócios é comprovado pelos números de produção apresentados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. Em outubro, saíram das linhas de montagem das fábricas brasileiras quase 250 mil veículos, 5,3% a mais que em setembro. Na comparação com outubro do ano passado, a produção cresceu 42,2%. Nos primeiros 10 meses de 2017, a alta é de 28,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Já é maior que a produção de 2016 inteiro. Para o presidente Danfávia, o aumento da produção reflete a maior confiança do mercado e a melhora do ambiente econômico, resultado prático de medidas fiscais implementadas pelo governo. Acho que as medidas acertadas que foram tomadas, que resultaram em uma queda da inflação, uma redução da taxa de juros de uma forma gradual, acho que isso tem trazido muito mais confiança tanto para o investidor quanto para o consumidor. Junto com a produção, a exportação de veículos também avançou em outubro, 2,5% em relação a setembro, 66,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado e entre janeiro e outubro deste ano, o aumento foi de 56,7% em relação aos 10 primeiros meses de 2016. É o melhor desempenho para o período nos últimos 10 anos, um recorde que até o fim do ano vai aumentar ainda mais. O desempenho do setor automotivo no mercado externo vai contribuir significativamente para o superávit da balança comercial brasileira este ano. A nossa expectativa na Emedic é que talvez a balança comercial seja superavitária neste ano em algo em torno de 65 a 70 bilhões de dólares. O setor automotivo certamente é um dos setores que puxa essa superávit da nossa balança. Com destaque especial, um dos nossos grandes parceiros que é a Argentina, com mais de 20% das nossas vendas de automóveis. O empenho do governo em prover uma política, um ambiente de negócio favorável para esse setor. Não por acaso nós estamos repensando agora a nossa política automotiva que se encerra no final deste ano. Estamos propondo dentro do governo uma nova política automotiva chamada Rota 2030, que será uma política que dará uma segurança jurídica, uma previsibilidade para os investimentos nos próximos 15 anos. Para produzir e exportar mais, as montadoras abriram vagas de trabalho. E a previsão da Anfávia é de que as vendas de veículos neste ano cresçam 25,2%. E para continuar a avançar nos próximos anos, é imprescindível a aprovação das reformas estruturais propostas pelo governo. Na nossa visão do setor, as reformas são fundamentais. Fundamentais para a evolução não só desse setor, mas do país como um todo. E a retomada da economia de uma forma mais robusta. Após se reunir com o presidente Michel Temer e parlamentares para debater a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a destacar a necessidade da aprovação da reforma ainda este ano. Segundo ele, a medida vai dar mais confiança e solidez à economia brasileira. Isto vai garantir que as contas públicas estejam saudáveis no futuro. Que o Estado brasileiro não vai ter problemas na frente de insolvência, de problemas financeiros graves. Portanto, isso garante confiança na economia, garante criação de emprego, garante inflação baixa, juros mais baixos e, portanto, uma melhor situação econômica para todos. O jornal português Diário de Notícias publicou hoje um artigo assinado pelo presidente Michel Temer. No texto, o presidente afirma que o Brasil entrou nos trilhos. No artigo de opinião, Temer escreve que, em pouco mais de um ano e meio, o governo pôs em prática uma agenda que consiste no mais amplo conjunto de reformas estruturantes dos últimos 30 anos e tem como pilares o equilíbrio fiscal, a responsabilidade social e o aumento da produtividade. Temer usa uma série de dados que demonstram que a recessão foi revertida e que mostram que a economia brasileira já cresce por dois trimestres consecutivos. Segundo o presidente, os resultados mostram que a estratégia proposta e executada pelo governo está certa e afirma que o Brasil deixou a crise para trás e retomou a trilha do desenvolvimento. O artigo pode ser lido na íntegra na sessão de opinião do site do Jornal Português Diário de Notícias no endereço www.dn.pt Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Ativar All Ativar All Ativar Ativar All Ativar All Obrigado.